O Batata perguntou, aquecer em câmera lenta é só efeito placebo ou melhora mesmo? Essa pergunta é tão boa, rapaziada, que ela tem uma resposta melhor ainda. E eu vou deixar pro meio, barra final do vídeo, né? E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi. Um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês agora no canal. Eu nunca tinha feito um vídeo assim, mostrando e conversando com vocês diretamente. Já tinha feito alguns parecidos, como por exemplo, aquele que eu falo sobre a atualização da Rocket League tirar as trades. E eu apareci naquele vídeo, né? Mas eu nunca tinha feito algo parecido aqui. Em dezembro desse ano, eu criei uma salinha lá no meu Discord. Pra vocês fazerem umas perguntas rápidas que eu conseguiria responder em uma frase ou coisinha do gênero. Perguntas que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram uma resposta definitiva. Então, eu deixei marinando essa salinha. Eu até meio que esqueci dela. Esse vídeo era pra ter saído ano passado ainda e eu não fiz. Sejam todos realmente muito bem-vindos. Eu sou o Strovi, o dono dessa vozinha gostosa que fala no ouvido de vocês sempre. E hoje, talvez, um novo quadro aqui pra vocês. O Strovi responde. A primeira pergunta é do Heusen. Mecânicas pra manter o ranking no GC no 2v2. Eu vou fazer um vídeo, rapaziada, aplicando e falando melhor sobre isso no futuro, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre como você consegue treinar e o que você precisa treinar em cada ranking, necessariamente. Mas o GC é um ranking de alto calibre. Você precisa ser um player muito rápido. Então, você precisa ser um player também muito consistente. E ser um player que tenha recursos. Quando eu falo rápido, o que você precisa ser? Tanto de movimentação quanto rotação. Então, você precisa ser um player objetivo. Você precisa melhorar a sua movimentação em jogo e também a sua movimentação com o seu carro, né? Tanto rotacionando quanto com o seu carro, tá? Eu, em consistência, eu quero dizer que você deve jogar uma grande quantidade de horas. Então, não adianta nada você que quer evoluir no jogo e você joga ali por volta das 3x, 2x por semana. Se você continuar nessa pegada, você não vai sair do lugar. Então, é legal que você jogue mais vezes, pelo menos todos os dias ali. Ou então, 5x a 6x na semana e jogue pelo menos durante de 2x as 3x pra você conseguir manter uma evolução no jogo, tá? Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. E quando eu falo de ter recursos, é o que eu quero dizer. É a quantidade de plays que você consegue fazer em determinado momento. Então, muitas das vezes você não tem recurso pra fazer um gol, por exemplo. Porque você não sabe fazer um air dribble. Você não sabe fazer um flick. Você mal consegue dominar a bola direito. Então, você precisa de recurso, você precisa de mecânica de ataque pra você conseguir finalizar. Resumidamente, é assim que se mantém no GC, tá? O Sonho perguntou, é bom ser bom? Sempre tive essa pergunta. Eu fui ali perguntar pro Drops, né? Que ele é bom. Então, eu perguntei pra ele. Essa é a resposta dele. Fumacinha perguntou, qual o monitor ideal pra jogar Rocket League? Guys, não existe, tá? Um monitor que você fala assim, nossa, aquele da Acer é incrível, aquele monitor da Acer. Não existe um monitor, assim, de uma marca específica ideal pra jogar Rocket League. Mas, de preferência, 144 Hz. Faz diferença? Muita diferença no Rocket? Não faz. Os certos meio que te ajudam a deixar o jogo mais fluido, o jogo mais bonito de você ver e de você jogar. Mas, não é aquilo. O monitor em si, ele não vai fazer tanta diferença pra você. Um cara que tem um monitor 60 Hz e um cara que tem um monitor 360, 300 e não sei quanto, você consegue ganhar dele, tá ligado? Não existe essa diferença discrepante, igual a gente tem, por exemplo, em jogos FPS, como CS, Valorant, que o cara aparece na sua mira muito antes, aí você tem um tempo de reação muito mais rápido. Essa desvantagem meio que não acontece no Rocket League por ele ter um propósito diferente, tá ligado? Mas eu recomendo ali um monitor de 140, 240 ou 280 Hz, que vai ser um... Pra deixar o jogo mais fluido. Ele não vai fazer tanta diferença assim na sua gameplay, tá? Você não vai virar o Yanks da noite pro dia, só por ter um monitor, mas vai te ajudar. O Cryptos falou... Os Prod Rockets usam controle personalizado? Aqueles com botões e macho? Não. A grande maioria usa o controle do PS4 normal. O Soft, você prefere cagar de porta fechada ou aberta? Fechada. O Dragon perguntou... Como fazer speedflip e ficar bom? Mano, eu tenho esses dois vídeos aqui no canal, certo? Calma aí, não sei onde tá meu dedo. Boa. Eu tenho esses dois vídeos aqui no canal pra você ver e aprender a fazer o speedflip, tá? Na falta de um vídeo tem dois pra você conseguir fazer o speedflip bom. Dedezeira perguntou... Como pensar mais rápido na hora das plays? Algum exercício que você me recomenda? Cara, pensar rápido é antecipar a jogada, tá? Então, meio que a gente... Em vez da gente tá pensando rápido, meio que agindo no reflexo, por exemplo, a gente não age no reflexo. A gente meio que tenta antecipar o que vai acontecer. Então, a gente vê o carro do adversário e a gente meio que tenta antecipar o que ele vai fazer. Se ele tá gastando o boost e indo muito rápido embaixo da bola, a gente sabe que essa bola vai subir pra cima e a gente consegue dar um pré-jump pra pegar, por exemplo. A não ser que ele dê um fake, né? Mas, na maioria dos casos, os caras não dão fake. Eles fazem isso e a gente meio que antecipa. A gente já tá no ar na hora que ele chuta, tá ligado? É aí que vem os famosos pré-jumps, né? Que a gente pré-define onde vai tá a bola e a gente jumpa pra lá, entendeu? Então, é muito bom pra você treinar isso. É você jogar x1 até, porque aí você vai começar a entender, tirar o olho da bola e começar a olhar mais o campo ao seu redor. E aí você vai começar a ter mais noção da onde você pode ir, do que você deve fazer, como pensar em algumas plays melhores. Quantos anos você tem? Eu tenho 23 aninhos, tá ao contrário, né? Tenho 23 aninhos. Vou fazer 23 mais um daqui dois meses, tá? Quem quiser me dar os parabéns aí adiantado, ou então minha chave Pix vai tá brincando. O Thomas perguntou, como jogar bem e sair do platina? Certa bola e para de chutar igual um doente. Acho que é isso. O Josh perguntou, você se esperou em quais players, pro players antigamente? Cara, eu me esperei em dois pro players antigamente, que eram o Latínio e o Cronove. Se você não conhece o Latínio, provavelmente que o Cronove talvez você conheça, porque ele virou uma lenda no Rocket, né? Ele virou tipo meio que o progenitor do Rocket League. Mas o Latínio talvez algumas pessoas não conheçam. Mas o Latínio era muito bom. Eu vou colocar uns highlights aí pra vocês verem. Na época, tá? Isso era em 2016, tá? Então, olha aí. MigBR perguntou, jogadores freestyling demoram mais pra conseguir ranks altos como GC2 ou GC3? Em X2, mesmo com muito mais tempo de jogo que jogadores Starhard? Depende muito do freestyler que a gente tá falando, tá ligado? Mas colocando numa média, sim, eles demoram mais pra chegar. Por quê? Apesar deles terem toda a mecânica, que às vezes os freestylers têm mais mecânica que os próprios pro players, muitas das vezes isso, né? Então, apesar deles fazerem penta reset, né? Mas o pessoal que é pro player, o pessoal que tá aqui comigo no GC3, comigo no SSL, a gente é muito rápido pra fazer as plays. Então, tipo assim, um freestyler, às vezes ele depende muito de boost, às vezes ele depende muito de toda a situação que tá favorável pra ele, entende? O pessoal que tá no SSL, o pessoal que é pro player, não depende dessas ocasiões. A gente consegue fazer algumas plays bem mais rápidos que os freestylers, tá ligado? Então, pela velocidade, pela consistência, por a gente saber que a gente precisa de objetividade e não de beleza em jogo, a gente consegue atacar mais e ser mais objetivo. Freestyler, às vezes eles demoram pegar um rank alto, porque eles tentam ainda assim em rank de fazer freestyle, e aí eles não conseguem avançar tanto, tão rápido. SH perguntou, como faz pra acertar a bola? Toda vez que eu acelero o carro vai pra frente. Vai dar ré? Thay perguntou, já pensou no quão legal seria virar um pato no RL? Falando sério, se você virasse pro, você seria coach ou player? Cara, eu seria player. Eu tentaria voltar a ser player, tá? Porque eu sei que se eu me dedicar o suficiente no jogo, eu consigo chegar em alto nível de novo, igual eu já fui no passado. Mas assim, eu não sei se eu continuaria por muito tempo sendo player. Talvez só até eu conseguir um bom top. Eu não sei se eu conseguiria top 1 da Sam, eu não tenho ideia disso. Ia depender muito das oportunidades que eu ia receber, se eu voltasse a jogar o jogo frequentemente. Ia depender muito de mim, se eu ia realmente conseguir acompanhar os meninos lá no topo. Mas se de último caso não desse certo, eu sei que o bom coach eu sou e eu tentaria ser coach se o caso desse errado. O Guizinho perguntou, FPS alto faz diferença em algo? Exemplo, mais de 120 Hz. Cara, você falou de Hz e não de FPS, né? Hz e FPS são duas coisas diferentes. Mas faz diferença sim, tá? Se você tem um monitor 60 Hz e você joga 60 FPS, você vai ver de um jeito. Se você tacar mais FPS que o seu monitor aguenta, você vai sentir o jogo mais fluido, mesmo ele tendo 60 Hz, tá? Pony se perguntou, qual é o mais impactante? As mecânicas ou a mentalidade durante o jogo? Exemplo, um tiltado GC jogando contra um Dima, calmo que raciocina. O que fazer? Mano, isso depende muito da discrepância do rank, tá? Então, pensando dessa forma, se eu sou SSL no X1, por exemplo, e eu vou contra um Dima, não importa se o Dima é calmo, não importa se o Dima é o mecânico na base do que ele consegue, eu vou surrar o Dima independente das circunstâncias. Isso porque a discrepância do rank é muito alta. Então, tudo que eu faço é melhor que um Dima, tá ligado? Seja gerenciamento de boost, seja minha velocidade, seja minhas mecânicas, seja minha noção de jogo. Então, mesmo se eu tiver tiltado contra um Dima, eu vou conseguir ganhar dele, porque tudo compensa, tá ligado? Agora, se a discrepância de rank for menor, por exemplo, um GC1 contra um C3, ou um GC1 contra um C2, o player mais calmo e o player que raciocina melhor tem mais chance de ganhar do que um player que só usa mecânica 100%. Por quê? Principalmente no X1 isso, tá? Porque se você é um player que raciocina mais, você consegue armar arapucas para o player cair na sua jogada e aí você ficar com uma bola open para você fazer o gol. Então, um player que raciocina mais, geralmente, ele é melhor, tecnicamente falando. Mas, chegando em certo ponto, principalmente no profissional, no SSL, que mecânica conta muito, tá? Porque mecânica, é o que eu falei nas perguntas passadas, mecânicas é recurso. E se você é um player inteligente, sem recurso, você não vai conseguir fazer gol. Se você é um player burro com recurso, você tem chance de fazer gol, tá ligado? SH perguntou, qual é a play mais louca que já tentou fazer e falhou miseravelmente? Cagar deitado. Sergambis perguntou, como conseguir o reset na hora que eu encaixo na bola? Quando eu tento fazer o reset, ele sempre não encaixa direito e não tem o flick. Tá errando o encaixe, padrão. Vê esse vídeo aqui, que vai estar aqui na minha cara, nesse momento. Vê esse vídeo, que você vai entender o que você precisa fazer para encaixar e pegar esse reset aí. O encaixe está sendo errado. Soud perguntou, o que te motivou a gravar o tutorial? E quando vai sair um vídeo de highlights teu? Cara, eu sempre quis fazer vídeo de tutorial, desde a época do Madjou, quem é muito antigo vai lembrar. Só que eu sempre tive muito medo de ser julgado. Então, eu sempre tive medo da rapaziada, principalmente porque eu estava no meio profissional na época. Então, eu sempre tive muito medo da rapaziada falar, tipo assim, eu estava no meio, só que eu não era muito, tipo, porque eu não estava no top, tá ligado? Então, eu tinha muito medo dos caras mais que eu gostava, que estavam acima de mim, me julgarem e falarem, cara, isso é ruim e está tentando fazer tutorial, tá ligado? O pessoal fazia muito bullying com o Madjou, tá ligado? E aí, eu via isso, eu ficava meio receoso, meio com medo de fazer tutorial, com medo de ser julgado, com medo da rapaziada achar meu conteúdo ruim. Mas, editar eu sempre soube, desde que eu tinha 13 anos. Então, eu sempre quis fazer, só que eu nunca tive coragem. E aí, chegou ano passado, eu fiz um vídeo de Fetelix Jump, que ninguém sabia fazer na Sam, ninguém trouxe um reset de Fetelix Jump, e aí eu vi uma oportunidade, era uma mecânica nova, na primeira semana, e eu fui o primeiro BR a trazer aqui um tutorial, e também fazer, eu fui o primeiro BR a fazer essa mecânica. E aí, eu vi que deu certo, muita rapaziada gostou, deu mais de mil views na época, isso era muita coisa para o meu canal, porque o meu canal devia ter 100, 200 inscritos no máximo, e eu fiquei muito feliz, eu comecei a postar, tá ligado? E o vídeo de Highlights, a V2 falou, qual a mecânica mais difícil de aprender, reset ou sailing shot? Na minha opinião, sailing shot. Eu acho reset, porque reset é mais complexo, sailing shot é só você ir para o teto, descer e chutar, não tem muita dificuldade. Katiaul, pretende virar coach, de algum time profissional no futuro? Cara, não, não são meus planos, e eu já fui coach de time profissional, já dei coach para o Cainess, já dei coach para o Royales, um curto período de tempo, não tenham essa vontade, meus planos para o Rocket League, são outros. Eu prefiro dar coach para vocês, para quem não sabe, entra no meu Discord agora, entra no meu Discord. Dr. J falou, supino barra ou supino halter? Supino inclinado no halter, tá? E se você for fazer para o médio, você faz no cross. Porra, o tamanho desse braço aqui, porra, estão de brincadeira, eu tenho 43 de braço, porra, vambora. Nenix que perguntou, qual o melhor controle para jogar, Rocket League? Qualquer um, depende muito do gosto, tá? Eu jogo com controle, eu não vou conseguir tirar aqui agora, porque está segurando um fio controle, tá? Se eu tirar, vai fuder o negócio aqui. Mas eu jogo com controle de PS5. De PS5, eu me sinto muito confortável, porque minha mão, meus dedos é meio gordo, tá ligado? Minha mão é meio gorda. E aí, por eu ter a mão meio gorda, minha mão não é grande, tá? Ela tem, sei lá, 18 centímetros, eu acho que é o padrão. Olha os calos, toma, o pai treina, tá? E aí, por minha mão ser meio gordinha, tá ligado? Eu prefiro o de PS5. Quem tem a mão mais fina, geralmente prefere o de PS4. E o controle de Xbox é muito bom também, eu usei os três, tá? Eu usei o de Xbox, One, One S, o de PS5 e o de PS4. O que eu mais gostei foi o de PS5, tá? E em segundo veio o de Xbox, e em terceiro o PS4. Eu não gostei tanto do PS4, mas a maioria dos prós jogam no de PS4. Neckzin perguntou, um duo é realmente necessário para chegar no SSL? Não, mano, dá para chegar solo no SSL, mas o caminho é mais difícil, principalmente ali por volta do 1820, que você vai cair contra muito pró. Então, às vezes você vai cair contra o Astromic, o Swift, e às vezes você vai cair contra o Yanks e o KV1. Então, como é muito pró jogando, fica mais fácil você jogar com uma pari também, tá ligado? Mas dá para você pegar solo. O Souza perguntou, controle ou teclado? Controle, mano. Faribão perguntou, como eu posso melhorar minha noção de jogo? Cara, tendo coach com o seu pai aqui, beleza? Cara, a noção de jogo é muito difícil de ensinar, mas eu vou fazer um vídeo tentando ensinar as principais noções de jogo que você tem que ter e como você treinar, tá? É muito difícil, eu não consigo responder essa pergunta aqui, mas eu vou trazer um vídeo, boa ideia de vídeo. Zeno perguntou, eu preciso de mecânica para chegar no C1 ou GC, exemplo, wall drag, etc. E qual a melhor para se aprender para chegar nesse Sank? Cara, você não precisa de mecânica necessariamente para chegar no GC, tá? Ou ali no C1, tá ligado? Principalmente no C1. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu pego o GC sem usar mecânica, eu faço literalmente o básico. Eu ando, eu corro, eu sou muito rápido, eu dou um aéreo em tipo, eu acho que é cinco partidas que eu jogo no vídeo, ou quatro, eu dou um aéreo, tá ligado? Então, e nem é um aéreo muito complexo, eu simplesmente alço, vou e vou reto. Então, dá para você pegar sem mecânica, mas tem esse vídeo aqui no canal e como eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que vocês precisam treinar em cada rank futuramente aí. O Gulepo perguntou, quantas horas de jogo você precisa para pegar esse SL? Uma média, sei que varia bastante. infinitas. O importante não é a hora de jogo que você tem, mas a consistência e a constância que você joga o jogo, tá? Então, eu já vi muito SSL com menos horas que eu tenho, tá ligado? Atualmente eu não estou pegando, vou deixar claro para vocês aqui, eu não estou pegando SSL ultimamente, porque eu não estou jogando, tá ligado? Então, se você pegar e eu ver o tanto que eu joguei nos últimos três meses, eu devo ter 20 horas, 30 horas de jogo, tá ligado? Eu joguei mais agora no final de semana passado, porque eu joguei a RLCS. Antes disso, eu estava jogando zero. A última vez que eu joguei para grindar mesmo, e eu peguei 1850, que faltava 20 pontos para pegar SSL, foi no começo da season passada, então fazem tipo 5 meses, que foi a última vez que eu realmente joguei para grindar. Isso porque eu estou muito sem tempo. Então, eu tenho quase 6 mil horas de jogo na minha main, e eu não estou SSL, tá ligado? Mas eu sei que se eu grindar, e se eu focar e jogar muito, eu vou conseguir pegar SSL, tá ligado? Tanto que foi isso que eu fiz no começo da season passada. Então, deu uma semana de season, uma, duas semanas, eu estava em 1850. Faltava 20 pontos, era só eu continuar, mas aí aconteceu algumas coisas na minha vida, pá, e eu tive que parar. E aí eu voltei só no começo da season passada agora, nessa season, no começo dessa season, fui jogar RLCS, foi por isso que eu voltei a jogar mais. Mas se você não tem constância, você não consegue chegar no SSL, mano. O Zioli perguntou, o Ziolas é bom ou é só bom? Seixiro perguntou, qual a diferença entre teclado e controle? Cara, flexibilidade e precisão. No teclado, só existe 0 e 1, tá ligado? Vamos falar aqui na linguagem binária. Então, não existe intensidade no teclado. Então, se você quiser ir devagarzinho, como por exemplo, eu estou mostrando aí para vocês agora, se você quiser ir devagarzinho, você não consegue. Ou você está na velocidade máxima do carro, ou você está na velocidade mínima do carro, tá? Já no controle, você consegue ter essa precisão. Então, você consegue ir lentinho e mais rápido. Então, isso deixa algumas coisas mais flexíveis. Você consegue ter uma precisão maior no controle. Só me perguntou, sua rotina de treino, por favor? Cara, eu não tenho rotina de treino, tá? Como eu falei para vocês, eu mal estou jogando jogo, eu jogo realmente pelo ForFan. Jogo só para me divertir, ou então, quando eu abro uma live. Para quem nunca viu minhas lives, pode entrar lá no meu Discord, que vai estar aí na descrição. e lá eu divulgo as lives, né? E aí eu jogo só quando eu estou em live, tá? Se eu estiver fora de live e estiver no jogo, significa que eu estou no coach. Então, eu nem estou jogando muito fora de live, eu nem estou jogando, para ser bem sincero para vocês. Por isso que eu nem estou trazendo muito, eu nem estou trazendo conteúdo de ranking, nem nada, porque eu não estou jogando. A Itflix perguntou, o que é mais importante para o Platinum aprender? Speed Flip ou Power Shot? Domínio e Flick. Como criar uma rotina de treino? Cara, você precisa entender as suas necessidades para criar uma rotina de treino. Então, se você não é bom de domínio, aprende a dominar. Se você não é bom de aéreo, começa a treinar mais aéreo. Se você não consegue, se você é bom de aéreo, mas você não consegue usar o seu Air Roll, treina Air Roll. Então, você precisa fazer uma rotina de treino com base nas dificuldades que você tem, tá ligado? Então, você precisa saber todas as mecânicas do jogo, mano. Você só tem que correr atrás. E aqui a gente volta para a pergunta do Batata. A questão em câmera lenta, é só placebo ou realmente faz diferença? Realmente faz diferença. Por que faz diferença, Strovi? Qual é a diferença? Não é só placebo? Não é, caras. Por que faz diferença? Primeiro, quando você treina uma mecânica específica, em câmera lenta, você consegue memorizar mais fácil, você consegue enxergar os movimentos que você está fazendo para pegar aquela mecânica. Então, se você vai treinar reset, por exemplo, com câmera lenta, você consegue entender melhor como funciona o movimento, aonde você deve encaixar o seu carro. Então, fica mais fácil para você. Agora, questões de, tipo assim, você ficar jogando no free play e tacando a bola para qualquer lado, funciona mais em placebo para você sentir o seu carro mais leve. Então, se você está sentindo que o seu carro está pesado, está com input lag, alguma coisa assim, coloque em câmera lenta, que aí você vai dar um placebo reverso ali, tá ligado? E aí você vai conseguir melhorar, tá ligado? Você vai se sentir mais confiante, mais rápido. Então, querendo ou não, melhora sim, mano. É um placebo que faz você melhorar, tá ligado? Dependendo da situação que você usa ele. O Gão perguntou, é melhor jogar em qualidade máxima ou na pior? Você pode mesclar, mano, tá ligado? Eu, pelo menos, mesclo as qualidades, porque eu jogo, como eu falei para vocês, mais no For Fun. Eu não tenho mais essa vontade de trahardar nem nada. Mas os prós, por exemplo, jogam na qualidade mínima possível para deixar o jogo mais leve e eles conseguirem enxergar melhor. Tá? Então, se você quer se tornar um pró, você quer seguir nessa linha, tipo, de pegar muito rank, deixa na pior qualidade que der para deixar o seu jogo mais leve, tá ligado? Para não ter tanta sobrecarga, assim, você sentir o seu carro mais leve, mais rápido. Cabo! Querem parte 2, rapaziada, desse estilo de vídeo? Se sim, deixem aí nos comentários, que aí eu vou verificar se realmente cabe ou não uma parte 2 desse vídeo. Acho que cabe, hein? Acho que fica legal uma parte 2. E bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês quiserem realmente uma parte 2, eu vou estar abrindo lá no meu Discord para já a parte 2 dessas perguntas, tá? Então, vai ficar... Eu vou colocar aí na tela essa linha que vocês devem perguntar, tá? Eu peço para vocês não responderem as perguntas lá. Eu peço só para vocês realmente perguntarem, tá? As perguntas deixam que eu respondo. É... Para isso que é o intuito, né? Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Eu sou coach, então se você está aí preso no rank e você não consegue sair de jeito nenhum, pode me chamar que eu dou uma olhadinha e eu vejo o que você está fazendo de errado para a gente consertar. Fechou? E é isso.